Bom, nós estamos aqui no cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste, acompanhando às 9 horas da manhã a abertura aqui dos portões. Neste momento vão ser distribuídas as senhas aqui, como nós podemos ver agora, abrir o portão, né? Olha aí, centenas de pessoas aqui para fazerem a biometria, o prazo que termina hoje. A gente pode também mostrar ali, olha, já o apoio da Polícia Militar, também da Guarda Civil Municipal, né? Para orientar aqui e também evitar qualquer desordem. Nós estamos aqui vendo que o pessoal que está do lado direito aqui, já no portão de entrada, estão sendo liberados. Desse outro lado aqui, nós mostramos que aqui, segundo o pessoal que está aqui na fila, seria uma fila para pessoas terceira idade, especiais, né? Com crianças no colo. Agora a gente quer ver como que vai ser a organização para que essas pessoas possam entrar e possam também ser atendidas aqui hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Para o último dia da biometria, hoje serão distribuídas mil senhas, mil pessoas serão atendidas aqui no cartório eleitoral. Essa é a informação que nós obtivemos ontem, através da coordenadora Arlene Grazioli, aqui do cartório eleitoral, porque essa é a capacidade máxima que o cartório consegue atender. movimento esse que tem sido bastante intenso nos últimos dias, nesta semana. A chefe também do cartório informou que o atendimento do cartório vai continuar no ano que vem, já. Então nós estamos aqui acompanhando a entrada do pessoal, tá? O atendimento será retomado no dia 7 de janeiro, do meio-dia até as 5 da tarde, até o início de maio. Antes do encerramento do cadastro de eleitores, o cartório vai regularizar os que foram cancelados, né? Os títulos que foram cancelados. Então estamos aqui acompanhando a abertura aqui dos portões do cartório eleitoral. Então, nesse momento, mil pessoas, essa é a certeza, mil pessoas hoje serão atendidas aqui para fazerem suas biometrias. Se você não fizer hoje, vai ficar impossibilitado de fazer qualquer tipo de concurso público. Foi a primeira, a senhora fez a biometria? Fez a biometria? Não, foi para o meu cunhado. A senhora está assustada? Está emocionada, na verdade, né, o Júlio, o nosso cinegrafista. A moça saiu tão emocionada que ela não sabia nem para onde ia, né? Mas é o brasileiro, é a emoção do brasileiro. Agora, como eu estava dizendo, se você não fizer hoje a biometria, você ficará impossibilitado de fazer concursos públicos, financiamentos aí em agências bancárias, em órgãos de bancos populares públicos e também não vai poder tirar passaporte, além de ficar impossibilitado de votar na eleição do ano que vem. A Guarda Civil, Júlio, pode mostrar ali, Júlio, por gentileza? A Guarda Civil está ali liberando o acesso para os eleitores, tá? De um em um, né, o pessoal vai entrando, pegando suas senhas. Tem aqui a outra, o outro lado, é onde tem as pessoas que são pessoas idosas, pessoas que têm prioridades, né, pessoas com criança no colo. A gente vai ver, vai ficar aguardando aqui o momento que elas também serão liberadas. É, Robin, você chegou uma hora da manhã aqui? Uma hora, uma hora da manhã. A gente chegou aqui, aí o pessoal já chegou aqui junto com a gente aqui, a gente está aguardando até esse horário aqui. Aí teve mais gente que chegou um pouco mais cedo ainda, né? Tem gente que chegou até as nove, né? Sim. Chegou às nove horas. Às nove horas da manhã. Alguns desistiram? Sim, teve gente que desistiu, foi embora. Isso é, para que não aconteça, né, de o caso, o título ser cancelado, e vocês terem restrições aí, tanto para viagens, retirar passaporte, concurso público, financeiro, tal, etc, né? Sim, senhor. Eu também estou aqui por causa do passaporte. E do CPF, né? É o mais importante. Ok, mas é importante vocês ficarem sabendo também que as pessoas que não foram regularizadas até hoje, vão ter até maio para regularizar. Vim aqui porque a partir do dia 7 de janeiro, o cartório vai reabrir do meio-dia às cinco para fazer a regularização dos títulos que foram cancelados, tá bom? Ah, sim. Mas hoje, hoje, precisamente hoje, mil pessoas serão atendidas, que é a capacidade aqui do cartório. Não dá para atender todo mundo, né? Exatamente. Afinal de contas, foram 30 mil pessoas que deixaram para a última hora, né? Deixaram para a última hora. Eu mesmo não sabia, não estava morando aqui, então não sabia. Mas agora eu vim por causa da minha irmã, me avisou, aí eu já peguei, já aproveitei e fiquei. Mas eu estou indo embora já para Minas Gerais, já de novo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. O seu Edson está aqui, o seu Edson está esperando aqui ser atendido, mas veio guardar aqui o lugar para a filha, né, seu Edson? Ela está em serviço, né? Está trabalhando. Então, vê se eu consigo a ceia para fazer hoje. Se não, todos os anos que eu vou prorrogar, não se saiba ainda, né? Agora, quando estiver pronto para ser atendido, o senhor passa lá a mensagem, SMS, WhatsApp e ela vem. Consegui sair do serviço, vem. Se não, complica, né? Desde que horas o senhor está aqui? Não, eu cheguei a meia hora, mais ou menos. Está quase no final da fila aqui, né? Inclusive, ela veio às seis horas da manhã, ela ficou até às seis e pouco, às seis horas da manhã, ficou com dez para a ceia, ela foi trabalhar, precisava trabalhar e foi embora. Então, eu vim agora para ver se consegue. Está certo, está bom. Obrigado, viu, seu Edson. Boa sorte para o senhor. Obrigado. Bom serviço para vocês. Bom, nós estamos aqui dentro do cartório eleitoral, acompanhando aqui, é o momento que as pessoas estão aqui fazendo a biometria, que se encerra hoje, praticamente. A senhora acabou de fazer? Tudo bem? Senhora, bom dia. Já fez a biometria? Deu tudo certo? Deu. Graças a Deus. A senhora chegou aqui cedinho, como é que foi? Cedo. Ainda porque eu estou com problema de coluna, que eu caí, eu quebrei a coluna. Aí eu não vi muito cedo, porque eu não aguento ficar. Mas deu certo, né? Graças a Deus, né? Pronto. Problema, entre aspas, resolvido. Graças a Deus. Obrigado, viu? De nada. Obrigada a vocês. Imagina. A senhora fez a biometria, deu tudo certo, como é que foi? Sim, bem. É? A senhora mora em qual bairro? Jardim Europa. Estamos aqui, então, acompanhando as pessoas a fazerem aqui a biometria, né? As pessoas vão chegando, estão sendo já liberadas lá no portão principal, né? Onde nós mostramos lá a guarda civil municipal e também a polícia militar. E tem lá, inclusive, também um funcionário colaborador aqui do Cartório Eleitoral para passar as instruções, darem aí as dicas, né? Para quem não fizer hoje a biometria. E nós estamos, então, acompanhando todos os detalhes. Você acompanha durante a programação da Rádio Brasil e também aqui pela TV SB Notícias. E aí